Cândalo da venda de vagas para jogadores na base do Santos, surpreso com a reportagem exclusiva do jornal da Record que mostrou um amigo de Neymar no comando do esquema, o clube prometeu investigar o caso. Para isso vai pedir ajuda da polícia e do Ministério Público. Assim que assistiu a reportagem, o presidente do Santos reagiu. Nós sempre ouvimos dizer que isso existe. O que a gente precisava era de um indício forte para ir atrás. Essa matéria da Record é uma matéria que nos dá a ponta do novelo. Para a gente poder avançar e descobrir esses ladrões. Ladrões, ladrões de sonhos, que talvez seja o crime mais eriundo, porque eles estão roubando os sonhos de crianças. A investigação não deve ser feita apenas pelo clube, segundo o Conselho Deliberativo. Não há a menor dúvida que será encaminhada ao Ministério Público, tratando-se de pessoas de menores de idade. Em uma portaria publicada no final da tarde de hoje, o presidente Modesto Roma Júnior determina que só atletas, comissão técnica e funcionários tenham acesso aos centros de treinamento. O Jornal da Record mostrou, com exclusividade, na quarta-feira, como dois falsos jogadores foram recebidos pelo Departamento Jurídico do Santos, depois de uma negociação com o Andrezinho, amigo do craque Neymar. Oi, Lucas é amigo do André, que está com os meninos. O acerto para que isto acontecesse seria de 80 mil reais. Neymar estuda processar o amigo. O escândalo teve repercussão internacional. Um dos principais diários esportivos da Espanha, onde Neymar joga pelo Barcelona, ilustrou a história na capa do site. No Brasil, a imprensa esportiva também deu destaque para o esquema. No dia em que a reportagem foi ao ar, a produção do Jornal da Record entrevistou Andrezinho por telefone, e ele confirmou que negociou as vagas. Por que você falou que venderia, que receberia o valor de 70 mil? Então, se fosse um negócio, se fosse viável para todo mundo. Mensagens de texto trocadas entre a produção do Jornal da Record e Andrezinho confirmam a negociação. Nesta conversa, Andrezinho passa o número da conta bancária dele. Para confirmar que a conta corrente existe, fizemos um depósito de 10 reais na boca do caixa. Andrezinho chegou a perguntar quando o dinheiro do negócio seria acreditado. Nosso produtor escreveu. Valeu? Estarei depositando. O pessoal lá é firmeza? Andrezinho respondeu. 100%. Eu me comprometo. Você vai fazer hoje ou amanhã? Em outro momento da negociação, nosso produtor e Andrezinho chegam a um acordo sobre o pagamento. Se você puder marcar já um treino de um dia com os garotos, no mesmo dia eles estando em campo já te dão um sinal de 5 mil, no dia seguinte a diferença está na tua conta. Andrezinho demonstra convicção no negócio. Infelizmente, cara, não é o melhor modo não, mas o país que a gente está e o meio que vocês querem, é complicado. Porque o certo seria, pô, vem, treina, sabe, dá oportunidade. Só que como é muita gente e todo mundo quer ser jogador de futebol, os caras aproveitam disso. Então quem tem uma condição melhor de estar investindo tem oportunidade a mais. Não que o pobrezinho lá não... Deus também existe para todos. Andrezinho ainda reforçou ter ligação direta com atletas da base do Santos. Eu tenho três jogadores na base, vocês vão conhecer lá o... Não sei lá o nome dele, é um atleta esquerdo, tá, sub-20 e o zagueiro... Vocês vão conhecer ele também, é meu também. E o meu sócio é o filho do chefe do departamento de juízo, do tremor, entendeu? A Record preservou o nome dos jogadores, mas informou para o Santos quem são eles.